Bom dia, galera! Olha aqui, dormi com a mesma roupa pra já ficar pronta. Eu quero ver todo mundo acordando bem logo, rapidinho, pra gente não chegar atrasado no Enem. E minha mãe, com certeza, como é precavida, já deve ter feito um café pra gente, não é mesmo? Mãe! 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 Que isso? Que insagralha histérica berrando, gente. Acabando com o meu sono da beleza. Jéssica, é você? Porque eu não tô conseguindo te enxergar aqui do alto da minha dignidade. Dignidade? Meu amor, olha onde que tem dignidade aqui nessa sala, nessa cena. Olha a minha mãe, cara. Mentira. Ela dormiu, ela tá... Eu não consigo acordar ela, a gente tem que sair, cara. Como assim? Dona Jô, dona Jô, levanta daí que eu não quero a bicha com o meu vinculada com esses memes dos atrasados do Enem, não, hein? Acorda, levanta! Não adianta, Verdinando. A minha mãe está desmaiando. Ai! Meu Deus do céu, que barulheta é essa? Perturbando a gente, Jesus! Misericórdia, pai! A última vez que eu vi miakumadiar assim, foi dormir um no carnaval lá de rir das outras. Rir das outras? Como assim? Você sabe o que que tá acontecendo com a minha mãe, terem esse lugar? Saber, saber, saber mesmo, eu não sei não. Mas assim, eu tenho uma situação. Abre logo o bico, Sernobyl. O que que você fez com a dona Jô? Por que que foi eu que fiz? Por que que foi eu que fiz? Eu não fiz nada. Eu tava com a minha comadre, a gente tava bebendo, eu tomei uma chuquinha, só meti o pé. Mas aí... Peraí, eu não tô acreditando que você levou a minha mãe pra beber na véspera da prova, Madrezinha. Eu não levei a minha comadre. Eu falei com a que ela tá perturbada. Eu falei com a comadre, vamos tomar uma. Eu tomei uma, fiquei na social, na disciplina. Mas aqui, ó, é fraca pra bebida. Tomou uma dívida, mas o problema dela não foi nem a bebida. Foi aí que... Foi aí que... Aí que o quê, meu amor? Chegou o novinho, o mal da minha comadre, o fraco dela é o novinho, ela caiu, buracou lá com o novinho. Mães não transam com o novinho, tá? A sua mãe transa aberta com o novinho. O povo é nesse, minha comadre tá ralar, feliz da vida, com o meu novinho quer, tomando uma bebida, fazendo negócio... O que a gente tem o que fazer? O quê? O quê? O quê? Acordar ela. Então, vamos dar um grito? Vamos dar um grito pra acordar ela? Pode ser. Faz tantinho que você não acorda meu filézinho de borboleta. Deixa que eu acordo minha comadre. Ô, comadre! Acordou. Mãe, por favor, bora se arrumar? É Meia, Leblon, Miami, Praia Grande. Pelo menos ela tá lembrando das temporadas. Transumância. Essa temporada aí eu perdi. Não, que condição não fazer bromas sem engano. Ah, mas não tem mesmo. Não tem condição nenhuma. O que nós temos que fazer com a minha comadre é dar um café. Dá um energético. Tá maluca? Eu conheço minha comadre antes de carnavalho, te dou uma bebida, daí você vai ficar piada, ficar louca. Vamos dar um café. Eu odeio ser a portadora de más notícias, mas o café acabou ontem. Então, Jéssica, você se levanta, levanta o rabetão, daí vai comprar café na tua tua mãe. Tá, eu vou. Ai, gente, Jéssica, sai pra comprar café. Gente, acho que eu vou dar uma saída também, descansar um pouquinho, que essa situação toda tá exaurindo a minha beleza. Vai lugar nenhum, Pedro. Você vai me ajudar a dar um banho na minha comadre. Tchau, tchau.